Eu quero cash money, eu quero cash money Quem muito fala, pouco faz, só registrei Na disposição, só colho irmão Segura menino, sua emoção Mortal Kombat, o jogo é hard Eu chego fácil da rima Não sou deselegante Aqui bateu de frente de novo Johnny, drill é revanche Menor, preste atenção Só que você não vai ganhar não Aí menor, olha só Que papo louco Ganhei na edição 188 E a história se repete de novo Aí moleque, eu vou mandar sua MC Chegou drill MC, drill não vai cair Menor, deixa o Johnny te explicar Como já disse, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar Então se liga mano, presta atenção aliado Volta a dormir porque tu tá sonhando acordado Bagulho é muito sério, você fala da revanche Mas Johnny quando pega a rima é tipo um avalanche O bagulho tá louco, eu sou Johnny MC Com essa gengiva tu parece o Johnny até fazendo assim Olha só, a rima é escolacho O saboca é tipo um orfanato Aí, todos os dentes tão adotado E o outro tá, foi recusado Nego adotou meu dente, nego pega a visão Até meu dente foi adotado, tu é preto e fez você não Bagulho é muito sério, deixa o Johnny te falar Com essa gengiva de ter medo, ninguém quer te adotar Ninguém quer me adotar, preste muita atenção Tenho orgulho da minha família ainda, não quero me matar no costão Menor, se liga que eu vou te dizer Eu tenho orgulho da minha família e tenho graças a Deus por viver Você fala pra caraca, no mic joga saliva O dia que eu quiser me matar eu vou pro lado da sua gengiva Bagulho é muito sério, na moral, tô tranquilo Sua gengiva grande é dessa, que é maior do que o costão Seu dente tá com armadura de ferreiro Aí, moleque, dá um sorriso, cheio de guerreiro Menor, preste atenção, se liga que eu vou te falar Porque rap é conteúdo, o Drugo vai compromissar Você sabe que a sua rima é fraca Eu tenho 300 dentes e hoje eu te mato Chego aqui no Pico Esparta Bagulho é muito sério, escuta o que eu tô te falando É 300, conta a 1 que eu te matei, sou espartano Primeiro round, MC Drill contra MC Johnny Marulho, quem gostou da rima do MC Johnny? Marulho, quem gostou da rima do MC Drill? MC Johnny? MC Drill? Vamos a zero, MC Johnny Segundo round Você acha que tu é bom, mas agora tem pra ninguém Só te informo, uma coisa 99 não é 100 Bagulho é muito sério, na moral eu mando free Você fala muito, tá precisando evoluir Bagulho é muito louco, calma, não chegou sua hora Você tá com pressa, já vou te adiantar pra tu ir embora Bagulho é louco, deixa o Johnny te explicar Isso aqui é bate e volta, eu vou responder quando tu atacar Eu sou bom sim, tenho certeza Eu venho em 99, mas venho igual tigreza Menor, preste atenção, se liga, eu tô improvisando Se liga agora que eu faço rap, eu tô gastando Menor, tu é mó vacilão Banca de tigreza, porque não é tigrão Aí menor, tu não é cachorrão, tu não pega uma menina Tu balança o rabucão Namorão menor, você tá perdido, tigrão Foi sua prima que me deu esse apelido Bagulho é muito sério, na moral, vou te falar Para de falar besteira e vai rimar Tigrão, caralho, se liga, eu não é improvisado Rio vai te gastar, não precisa de dicionário Aí, moleque, preste atenção Tu é gatinho, anda de quatro, bebe lente, rabão no rabinho, é vacilão Você falou pra caralho na levada, vê se alguém riu Ninguém entendeu nada Esse bagulho é louco, o Menor Johnny tá falando Você fala pra caralho, dá só as palavras se embolando Tua rima é previsível demais Você pega um mic e não é sagaz Aí, moleque, eu sou sagaz Principalmente, mano, eu respeito meus pais Você falou que a minha rima é previsível É diferente do seu talento, porque ele é invisível Bagulho é muito sério, eu te explicava o proceder Seu talento é uma merda que ninguém querendo ver Meu talento ninguém viu, eu vou te dizer Mas eu já cheguei aqui, já esculachei você Eu não entendi, se liga, eu vou te falar Você não enxergou meu talento, agora eu vou te matar MC Johnny, MC Grill Barulho, quem gostou da rima do MC Grill? Barulho, quem gostou da rima do MC Johnny?